Olá, seja bem-vindo ao Conquiste Resultados. Hoje eu vou trazer para vocês o unboxing de uma interface de áudio que é a Uforia UM2, ou Uforia UM2, ou Euforia UM2, como vocês queiram, da Behringer. Essa interface eu adquiri nesta empresa aqui, lá do Mercado Livre, ok? E na faixa aí de R$ 234,00, preço aqui de agosto de 2017. Eu vou fazer o unboxing, na sequência do unboxing eu vou fazer um review, uma análise geral desta interface, a Uforia UM2 da Behringer, ok? Interface de áudio. Vamos lá então. Então aqui já estamos com a interface, ok? Então aqui, Uforia UM2 é uma interface de áudio USB com um pré-amplificador de microfone da Xenex. Ela é USB, como nós falamos, ela tem aí resolução de 48 kHz, o que é uma boa resolução. E ela tem também o Xenex pré-amplificador, que traz um áudio com baixa captura de ruídos, ok? Outra característica dessa interface é que você pode ligar um microfone XLR e um instrumento, como uma guitarra, por exemplo, nela. Trabalha no Mac OS, nesse formato DAW, e oferece o que nós chamamos de Phantom Power. O que é Phantom Power? Se você tem um microfone do tipo condensador, ele normalmente não tem alimentação própria, então você vai precisar de 48 volts de Phantom Power. Ok? Aqui o restante da caixa, temos aqui um pouco da visão traseira dessa interface de áudio, a Behring Uforia UM2. Vamos abrir então a caixa. Abrindo então a caixa, nós temos então aqui os já conhecidos manuais, e aqui dentro nós temos então a nossa interface, ela é bem pequenininha, cabe aqui na palma da mão, né? Vou tirar aqui a proteção, a outra proteção também. Aí, vou tirar o plástico aqui. Bem, já com o plástico retirado, nós temos aqui uma apreciação geral. Aqui na frente, olha só, você vai ter essa entrada aqui para um microfone do tipo XLR, ou entrada P10 também. Uma segunda entrada aqui para um instrumento, pode ser uma guitarra, ok? E aqui você tem a saída de monitoramento para fones de ouvido do tipo P10. Ele tem aqui Phantom Power de 48 volts, que eu vou mostrar para vocês aí aonde aciona. Tem aqui um Directo Monitor, que permite você fazer o monitoramento direto pelo fone ou pelas caixas. Aqui você tem os sinais de acompanhamento do clipe do áudio. Caso você fale muito alto no microfone ou a guitarra toque muito alto, vai clipar o áudio e vai acender a luz vermelha aqui. Aqui na parte de cima você tem um controle individual de volume para cada uma das saídas. Ou seja, o microfone, a guitarra e aqui as saídas de áudio para o seu headset ou para um monitor externo, que eu vou mostrar na parte de trás como é que liga o monitor externo. Então aqui na parte de trás você tem uma saída para monitores externos, caixas de som externos, que você pode colocar aqui para monitorar seu áudio. Você tem aqui o liga e desliga do Phantom Power. E aqui você tem a conexão do cabo USB, que pode ser um cabo igual a caixa de impressora. Bem, assim como a Xenix 302, que eu estou deixando aqui no card o vídeo para você ver o review dessa mesa de som, a Euphoria UM2 também tem aqui a entrada USB. O cabo USB vem junto aqui com o material dela, que vem embutido aqui. E você, no caso aqui da Euphoria UM2, o cabo USB não vem com uma fonte de força. Por quê? Porque essa interface você vai ligar exclusivamente só no computador. Já na Xenix 302 você pode ligar tanto no computador quanto na energia elétrica, fazendo assim então uma utilização independente. Ok? Então só para reprisar, era uma interface de áudio 2x2, ou seja, permite a entrada de um microfone e também de um instrumento musical. E ela tem uma resolução de 48 kHz para uma qualidade de áudio profissional. E é compatível com diversos softwares de gravação, incluído o Avid Pro Tools, o Avid Live, o Steinberg Cubase. E tem duas entradas e duas saídas, como nós mostramos lá na parte de trás, com latência ultra baixa para o seu computador. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai, à medida que você vai falando, o seu áudio vai sendo sincronizado quase que instantaneamente com a saída. Ok? Tem um pré-amplificador da Xenix, de ótima qualidade de som, e tem a saída de fone aqui, fone de ouvido, com controle de nível e recurso de director monitor. Ok? Então está aí para vocês a interface de áudio da Behringer UFORIA UM2, ou UFORIA UM2, como alguns gostam de falar. Eu vou deixar em um próximo vídeo mais na frente, os testes de áudio dessa interface com um microfone XLR plugado aqui, nessa primeira entrada aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de baixar o material gratuito que está na capa do canal, de deixar o seu like aí no canal, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, e deixar seu comentário caso você tenha alguma dúvida com relação a esta interface de áudio. Ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.